Seu metano tinha um sítio Seu metano tinha um sítio E nesse sítio tinha patos Era qua qua qui, qua qua li Qua qui qua li, todo lado qua qua Seu metano tinha um sítio E aí ia oh Seu metano tinha um sítio E aí ia oh E nesse sítio tinha patos E aí ia oh Era qua qua qui, qua qua li Qua qui qua qua li, todo lado qua qua Seu metano tinha um sítio E aí ia oh Seu metano tinha um sítio E aí ia oh E nesse sítio tinha patos E aí ia oh Era qua qua qui, qua qua li Qua qui qua li, todo lado qua qua Seu metano tinha um sítio E aí ia oh Seu metano tinha um sítio E aí ia oh E nesse sítio tinha cães E aí ia oh Era qua qui, qua qua li Qua qui qua li, todo lado qua qua Seu metano tinha um sítio E aí ia oh Seu metano tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha borros, ia, ia, ó Era i, ó, aqui, i, ó, ali, ia, aqui, ó, ali Todo lado, ia, ó Seu metano tinha um sítio, ia, ia, ó Tchau